Bruno Formig... Ó, sabe o que eu fiz? Você já ia... É, eu já ia começar aqui a parada, porra. A esse momento especial... É, eu me adapto ao ambiente, né? Mais ou menos, isso é uma outra discussão. Mas eu me dei mal, porque eu peguei você na alta, depois da final, e paguei mais caro a... O que é isso? Foi prioritário, inclusive. Eu larguei coisa que eu tinha que fazer nessa tarde de gravação pra vir. Bruno Formiga, põe aí o Instagram do Bruno Formiga já de antemão. Agradecer a TNT Esportes. Eu demorei pra falar esse nome, porque eu nem peguei a TNT. Da gatilha? Cara, eu fui contratado pelo Esporteira Ativo e fui demitido pela TNT Esportes. Então eu não peguei essa... Mas não trabalhei quando era TNT. Não. Lá na geladeira. Sério, Jair. Quando teve a mudança de nome, você não chegou... Não. Tenho certeza? Absoluto. Mas quando a gente fez o Brasileiro 2019, palitozinho e tal, não tinha o...? Tinha, tinha TNT. Tá bom. Não, mas é que não tinha mudado o nome aí dos bagulhos e tal. Ah, tô ligado. Tá, verdade. Tem razão. Mas eu tô comemorando com você e com a audiência esse momento muito especial. Fiquei muito emocionado. Chorei com você. Eu lembrei de você lá. De chorar? Não, lembrei da tua reação. Se fodeu, eu tô aqui, você não... Não, não, não. Lembrei do que você viveu e do teu choro no... Foi no Parque dos Príncipes? Foi lá em Turim. Ah, verdade. Mas qual era o jogo? Juventus e Atlético de Madrid, que foi o meu primeiro. Ah, não. Aquele ano você fez a final do PSG e Bayern, né? Mas só que fiz na minha casa, né? É, porque tava... Pô, isso é muito louco, né? É, muito louco. É, óbvio que era melhor que tivesse sido em Lisboa, mas pô, tava no meio da pandemia. Mas eu lembrei muito, cara, da sensação ali. Até porque a gente tava na abertura, né? Em pé no mesmo lugar e tal. Falei, putz, passou pela minha cabeça aquela sensação. Porque, bicho, pra gente, é igual pros jogadores. Menos o salário, né? A diferença. Mas a sensação de realização é muito doida, cara. Muito louca, muito louca. E até para, assim, cada um tem uma história, cada um tem um caminho. Tem um caminho que é menos difícil, outro que é mais longo, né? Cada um tem uma história, a gente vai falar sobre isso. Mas o importante é que Bruno Formiga está aqui no canal do Alê. E eu sou muito grato a tudo que você fez por mim enquanto a gente foi companheiro de emissora. E também tô muito feliz com esse seu momento. Mas eu gostaria de saber como começou essa tua tara pelo jornalismo esportivo. Eu sei que você é um jogador frustrado, né? De futebol. Todo nós, né? Não, eu não. Eu joguei, desculpa. Não, mas campo? Espera um pouquinho. Você jogou campo? Eu sou um comentarista frustrado. O campo era bom com uma pá e com uma enxada, eu já tava no arado. É, isso é verdade, cara. Às vezes, mas engraçado, a relação, ela é tão umbilical, às vezes, que eu esqueço que tu jogou. É, todo mundo esquece. Mas como começou a tua paixão, já era isso, já? Não. Era pra ser jogador mesmo. Mas o jornalismo foi plano B. Aliás, o Bruno Formiga, que tem que fazer uma justiça aqui, eu sempre brinquei com ele, sabe jogar bola. Obrigado. Pro nível, pro nosso nível ali de, é, da comunicação. É, não, mais um pouquinho, pô. Não vamos ser sacanas. Ah, é pra mentir, então? É, vamos mentir, eu prefiro. Eu fico mais bravo, cara. E você falava que você não jogava nada. Mas aí também era sacanagem. É lógico que é sacanagem. Sacanagem, porque eu passo e sai, pô. O meu objetivo era sacanear. É, sacanear. Mas ele sabe jogar bola, sim. Eu, cara, assim, o meu pai jogou no Bangu, né, jogou no... Meu pai é carioca, né? O Bangu, que você diz, é na prisão. Não, não, que eu saiba, não, né? Pelo menos, quando eu nasci, ele tá limpo. Mas antes, eu não sei a vida pré-egresa dele aí. Meu pai jogou no Carandiru. É, não, Bangu 1, Bangu 2, o IPPO lá em Fortaleza, mas ele jogou na base do Bangu. No fim. Não chegou profissional, porque ele machucou o joelho. Tá, então não vem arrotar aqui, amador do Bangu também. Não, mas calma aí. Ele treinava, ele chegou a treinar com um cara grande, porra. Ele ia ser profissional se a gente faz... Ele ia ser profissional se ele não se machuca. Ele era um canhotaço, assim, a galera. Quem viu jogar, disse que ele jogava bem. Mas beleza, bota a lenda aí no meio. Ele era desse meio aí, ele jogava bola e tal. Não, vai. Tá bom. Vamos nessa. Eu tô indo aqui no que eu... Tá bom. Quando eu ia dormir, era as histórias que ele me contava. Aí, ô meu filho e tal. Beleza. Funcionou também, sempre dormi bem. Tá. Mas ele sempre jogou, sempre foi desse meio aí. Então, o futebol pra mim sempre foi um caminho. Sempre. Mas falar também sempre foi um caminho. Puta. E falar pra caralho, né? Engoliu o Calçade e o Lancelotti. Não, mas, porra, perto desses aí, eles não falam muito. Você gosta dessa humildade que é falsa, mas você já é. Você é esses caras. Você é... Pra essa molecada aí, você é a referência. Você é o... Beleza. Isso eu... Eu tenho dificuldade em entender isso, mas eu aceito. Eu acho que é. Hoje a gente ocupa ali um lugar que, por exemplo, o PVC ocupou pra mim, o Calçade, essa galera. Eu, ok. Mas também, não sei se isso é mérito, porque alguém ia ocupar. Aí o moleque fala, é, não tem mais um, eu vou nessa merda aí mesmo. Que bom que é você. Pra mim, que bom sou eu, que tem o VS, que tem... Mas você jogava e falava. Eu jogava e falava e sempre fui de querer comandar. Uma base que é uma... Base do Bangu? Não, não. Eu joguei na base ferroviária do Ceará e existia um negócio chamado Santos Nordeste. E eu joguei no Santos Nordeste na época. Não, era a linha, né? Linha 2. É. Existia, o Santos tinha uma filial em alguns estados. E tinha uma no Ceará. Não lembro quanto tempo durou, mas o Santos versão Nordeste chegou a jogar a Copa São Paulo. Ah, que legal. Aí quando eu tinha 14 pra 15 anos, eu cheguei a passar lá pro Sub-17. Eu e outro garoto só. Mas, porra, não aguentei o ritmo. Aí chega a hora de... O custo de ser Playboy, né? Porra, tem que pegar três ônibus. Aí tu começa... Pô, será que eu quero isso pra caralho? A gente falou isso aqui em alguma semana, né? Pokémon com o Hudson, né? Se você tem algum conforto na tua casa, é difícil você submeter... O jogador de futebol, ele é fruto, muitas vezes, também da necessidade. Porque, porra, não existe uma distinção do caralho, o Playboy não sabe jogar, o cara da quebrada sabe. Não tem essa porra. Tem Playboy que sabe e tem cara cria que sabe. Só que, porra, meu irmão, o cara que precisa, ele passa por coisas que, às vezes, eu não tava disposto a passar. E aqui isso não é... Eu falo isso de uma maneira crítica. É verdade, é. É real. Eu falo, meu irmão, vai pegar três ônibus pra chegar no treino, tem horas que você entra, eu preciso passar por isso? Tipo assim, financeiramente, eu não precisava passar por isso. Eu escolhi o futsal ao invés do futebol por causa disso. Eu já tinha tudo que eu precisava e mais tempo livre no futsal e não precisava me submeter. Eu faço uma autocrítica, assim, eu acho que tem dois caminhos aí, sabe? Na terapia, talvez eu trate isso. Um é a parte Playboy que não aguentou as dificuldades. A outra é, cara, é melhor eu dizer não pro futebol do que o futebol pra mim. Tipo assim, eu vou usar isso como desculpa e tirar o pé aqui, porque não vai rolar mesmo. Então, eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho. Tá. Então, a tua festa de despedida do futebol, né? Aconteceu com oito anos. Foi num buffet infantil. Não, pô. Aconteceu com... Eu fui até o Sub... Cara, o Sub-23 voltou agora, né? Com Brasileirão e Aspirante. Mas na minha época, chegou a ter até o Sub-23. Eu fui até o Sub-23 no Ceará. Ah, é? É. Mas isso com o 19, né? Com o 19 é menos até 18 pra 19. Isso. Que era a categoria que sobrava. Depois do... Não existia o Sub-20. Acho que tinha o Sub-18 e já pulava pro Sub-23. E aí tinha gente do profissional que não tava treinando que ficava lá, que é meio que o cenário de hoje. E uma galera em transição. Aí eu sempre botava nas peneiras pra ser volante. Porque o volante pega na bola toda hora, né? E assim, tu não cobra muito ali se o cara dá um carrinho, se tá marcando bem, se não tá. É mais o jeito que o cara trata a bola. Aí eu ia passando. Mas chegava na hora do pau mesmo, do treinamento diário. Aí era a hora que sempre me pegava e eu tirava o pé. Com um pouco disso. O playboy que não quer passar pelas paradas. E aí beleza, assim. É o meu mundo, cara. Eu vou fazer o quê? Eu era essa pessoa. E o outro lado de, porra, meu irmão, aqui não vai rolar pra mim. Meu irmão, antes de eu ser chutado aqui, é melhor eu desistir. Porque aí eu saio com essa desculpa, né? Boa, boa, inteligente. Não, mas eu não sei se foi isso. Não foi isso. Eu tô jogando aqui na mesa porque pode ser. Você é um bom analista, Di, você mesmo. É, pode ser que seja isso. Depois você desenvolveu isso com outras pessoas. A primeira grande análise que você fez... Foi minha. É, eu acho que é isso. Acho que é um pouco cruel isso, mas é um pouco verdadeiro. Aí você já começou a fazer, você fez jornalismo? Fiz jornalismo, na faculdade particular também. É aquilo que eu falo, eu tive todas as ferramentas. Estudei num bom colégio, estudei numa boa faculdade, eu tive todas as chances. Então, assim, quando a galera fala, caralho, porra, mérito, porra, que foda. Eu falo, beleza, lógico que é mérito. Mas eu dei sorte pra caralho também. Um montão de gente faz a faculdade particular. Verdade. Um montão de gente teve essas oportunidades. É fato. Inclusive, da minha geração, tinha muita gente muito boa que trabalhava comigo no jornal na época. E eu dei sorte do Esporte Interativo, de eu mandar uma mensagem, do Fábio, que era o chefe. E ainda é hoje, né? É mais chefe, inclusive, do que ele era. Porra, chefe pra caralho. Ele é chefe, dois chefes. E aí, dele responder a mensagem e, porra, a gente tem a Copa do Nordeste, tá precisando e dá tudo certo. E é isso. A partir daí, a coisa aconteceu. Mas aí eu entro na faculdade com esse intuito. Sempre foi jornalismo esportivo. Eu nunca imaginei outra coisa, assim, ah, vai cobrir polícia, vai cobrir, porra, política, zero. Sempre foi esporte. Jornalismo esportivo ou futebolístico? Futebolístico. Futebolístico. Porque tem gente que vai pra outros caminhos e tal. Não, pra mim não... Eu cheguei a comentar MMA lá no Esporte Interativo. Porque eu fiz jiu-jitsu e tal, treinava, né, jiu-jitsu. E eu gostava da... É, eu treinei, porra. Quer fazer o quê? Eu treinei essa, porra, é isso. Treinei pouco, mas treinei. Eu gostava pra caramba de MMA. Acompanhava desde as fitinhas do UFC 93. Então, eu gostava muito. Eu tinha um... Acho que um dia faltou alguém. E aí, meu irmão, eu desenrolo. Era um Bellator, que hoje acho que tá na Fox. Eu fui pra Fox e ESPN, não lembro. E aí eu fiz também. Mas sempre foi futebol, cara. Esse papo de dizer, caralho, sou apaixonado por esporte. Eu sou, eu pratico. Porra, hoje eu pego onda, brinco de futebol. Mas espera um pouquinho, cara. Deca-atleta? Deca-atleta. MMA, surf, futebol. Não, vamos lá. Tem futebol, surf, futebol. Eu tenho vontade de voltar pro jiu-jitsu, mas minha coluna não deixa. Puxa, que pena pro jiu-jitsu. Que pena pro jiu-jitsu. É, mas assim... Jiu-jitsu, chora agora. Dizer que eu sou um cara que assisto vários esportes, não é verdade. Eu já fui um cara de ver mais basquete, tênis, assim, mas sempre... Você só tem aptidão. Deus olhou pra você. Ah, esse é o cara, né? Não, não tenho aptidão. Mas, bicho, eu vou te falar. Você, por exemplo, qualquer esporte que você tente... Hoje eu sumo, hoje eu sumo. Hoje não tem como. Mas você tem aptidão pra fazer um basquete. Se tu fizer de um mês, porra, tu vai desenrolar, Lê. Se for fazer surf, a prancha, de lá. Nós estamos em São Paulo, em Santos a prancha já chora. Ah, tu já viu o tamanho dos havaianos, cara, que pegam onda. É, eu vi um desenho do Cojo lá, que tem um... É, esse aí mesmo. Esse aí. Da garotinha, de uma ilha, não é esse. Infelizmente pro jiu-jitsu não deu certo. Nem pro futebol, nem pro futebol e nem pro surf. E na faculdade os caras falavam, porra, você entende, você fala, você fala bem e tal? Não, eu acho que eu já... Sempre foi essa linha, sempre foi TV também. Apesar de eu ter começado em jornal, passei por rádio e tal, mas sempre foi TV. Você escreve bem? É uma aptidão, né? Mais uma. Eu gosto, eu gosto. Eu sempre escrevo. Na verdade, eu comecei a escrever primeiro do que falar, no sentido de me expressar pras pessoas, né? O meu irmão é professor de literatura, né? Então, sempre influenciou. Meu pai sempre escreveu muito bem também. Eu sempre gostei muito de escrever, cara, mas tenho escrito bem pouco, viu, bicho? É, né? Sinto falta disso. Mas... Mas daí o pessoal falou que você tinha um jeito... Tinha a brecha, tinha levado a brecha. Aí os co-alternativos, você mandou uma mensagem que foi... Não, mas aí calma. Ah, não. No meio da faculdade, eu sou pai, né? Eu fui pai cedo, com 23. Ah. Muda tudo. Esse A é... É de que eu fiquei na merda, né? Não, é um A. Não é um A comemorativo. Surpresa, eu não sabia que ele foi tão jovem. É um A desesperado, né? Que foi como eu me senti na época. Eu era estagiário e ganhava 300 reais na assessoria de imprensa do Banco do Nordeste. E aí, bicho, assim... Se é dinheiro pra comprar uma camisinha, 300, ou bebe, ou paga um motel ou compra uma camisinha. É, não, motel, esquece. Não tinha como. Era na casa da Renata mesmo, que a mãe dela trabalhava à tarde. E aí, é isso. Não tinha muito o que fazer, cara. Bacana pra sua sogra saber enquanto ela tava dando duro lá, trabalhando. Eu também tava dando duro. Renata Pokémon, pra você que não tá ligando o nome à pessoa, é a dona do Beckmond, Beckmond, que nos consagra diariamente lá no Cancelados e... Tu nunca vai acertar o nome, né? Beckmond. É, tá certo. É isso. Bota aqui embaixo o nome, pelo menos. É, www. Pra ver se ele entende. Mas... Que é o sucesso, Beckmond, hein? Não, ela já mandou... Pô, a Isa, por exemplo, lá na França, tem um Beckmond e tal. Ela tá com uns planos agora aí de vai... Tenha medo, cara, porque... Nossa... Mas, enfim, tá rolando. Tá. Deu pra... Ficou claro, eu acho. Não, mas não é pra ficar. Tá bom. Eu, quando eu sou pai, bicho, tudo muda, porque aí eu falo, meu irmão, não tem mais como ser estagiado, tem que arrumar emprego. Eu ainda, um ano ainda de faculdade pra acabar, eu começo a mandar e-mail, eu vou nas redações lá dos jornais e aí acaba entrando no jornal O Povo de cara, assim, eu me formo e vou pro jornal. E a vantagem do jornal é que o jornal pagava creche e tal, então isso já era embutido no salário. Mas no esporte, eu falo, ah, não, tem uma vaga aqui na política, não quero. É no esporte, é no esporte. Aí depois eu fui pra uma afiliada da Record lá, que fazia programa diário também, mas não tinha direito de transmissão. E a afiliada da TV Cultura, que era do mesmo grupo, também tinha programa. Aí eu fazia por lá e as redes sociais lá na época eram embrionários, mas eles faziam um investimento legal. E aí foi dando aquela história de, putz, tá rolando. Eu tô onde eu gostaria de estar, mas putz, cara, eu quero mais. Porque, porra, pro meu universo de futebol internacional, de Champions e tudo, porra, tem uma limitação, E aí tem uma limitação, assim, nenhuma TV cearense vai comprar os direitos da Liga, da Premier League, da Champions e tal. Então chegou ali em 2012, cara, eu cheguei a fazer um acordo com o meu chefe lá na TV e ele, não, você não pode viajar pro Rio. Eu tinha umas entrevistas no Rio marcadas aqui, o Lédio me arrumou, o Lédio Carmona. Ele era muito meu parceiro e tal, e ele, porra, o Lédio quer ir embora, cara. Aí ele, não, vou te botar em contato com a galera aqui. Ele botou em contato com todo mundo, menos o esporte interativo. Aí eu tive entrevista. Porque ele não conhecia, né, no caso. Talvez ele não conhecesse nenhum chefe lá. Não, eu acho que ele não conhecia nenhum, ninguém mesmo, não. Porque não era o maior. Era parabólica, era... É, era... Naquela bolha Rio-São Paulo, esquece. Era no entorno. E eu não tinha noção disso também, não. E o Lédio, você fez amizade? Mandando mensagem. Não, ele ia... O Lédio tinha uma coisa que é muito foda, cara. Ele ia fazer jogo de Copa do Brasil, uma época que o Ceará estava muito bem. E ele sempre ia lá e fazia Série B também. Série A, que o Ceará estava na Série A nessa época. Ele sempre ligava para repórteres do lugar para falar com os times, assim, para tirar dúvida. Uma coisa meio PVC, sabe? E aí eu era, por acaso, uma vez eu atendi a ligação dele na redação. Aí, não, eu queria falar à galera do esporte, você é o Lédio. Eu falei, não, sou eu. Mas você cobre aí o Ceará, o Fortaleza, o Cubre. Aí a gente começou a trocar ideia, pegou o celular. E aí ele, uma vez ele me levou para um jantar, cara, no Coco Bambu. Porque eles sempre iam depois da transmissão. Barato, inclusive barato. Não, mas eu não pagava porra nenhuma. Aí ele me convidou, porra, aí era ele, Milton Leite, o Vitorino Sherman, que depois faleceu, né? No acidente lá. Cara, eu olhei assim, eu falei, cara, é um dia que eu estou nessa mesa aqui. Para nada a ver, né? E aí, quando eu quis ir embora de Fortaleza, eu falei com o Lédio. Eu falei, bicho, me socorre aí, porque eu preciso de contato. Aí ele botou com o Tironi, na época, na ESPN. Na Globo, foi com o Polly, mais o Bruno, que era do GE. E na Fox, que estava começando, né? A Fox, basicamente, ninguém me recebeu, não tinha ninguém lá. Aí a ESPN, a conversa foi bem legal, no Sport TV também, mas não tinha vaga na época. Beleza. Quando eu voltei, cara, eu voltei meio firme à parte, mas, porra, senti que não ia rolar. Aí fui atrás da galera do Esporte Interativo, por causa da Copa do Nordeste. Falei, pô, tem uma brecha aí. Em 2013, os caras vão começar a investir pra caramba, né? É bom ter um sotaque, né? Aí eu mandei mensagem para o Fábio, ele respondeu e é isso. Enrolou. E a Copa do Nordeste, que é maravilhosa. Mudou minha vida, né? E a transmissão que o Esporte Interativo fazia na época era cinema, assim. Era a mesma coisa que eles faziam na Liga dos Campeões, eles faziam na... Eu tive a honra de participar da última... Foi esse final, né? É, foi do Esporte Interativo e... Por quê? Será? É Bahia? Talvez? Bahia e Sampaio Correia? Bahia e Esporte, não? Não, foi Sampaio Correia. Não lembro agora. Que o Bahia perdeu em casa, uma puta festa aí. Não, então acho que foi Bahia e Esporte, cara. Esse final foi muito grande. O outro time não era tão esporte, assim. É, não tô lembrado, mas... Eu acho que foi Sampaio Correia. Eu acho. É, eu acho que não foi. Porque eu não lembro de Sampaio ser campeão no nosso... Mas, enfim, pode estar falando... Mas foi um outro Sampaio Correia. Entendi. Mas não foi esporte. Tá. E que foi, teoricamente, ali naquele momento, foi uma zebra, até. E fiz até com o Buchecha, que o Buchecha é maravilhoso. Que era... Ah, eu tô lembrado agora. Agora eu não lembro da final, mas eu lembro desse episódio. Isso. Foi, nossa, foi incrível. Foi uma sensação maravilhosa. E aí você entrou. Entrou, entrou. Entrei, mas eu falei, bicho, eu tô aqui, mas eu não vou me contentar em fazer só a Copa do Nordeste. Eu deixei isso bem claro pros chefes lá no começo. Logo de cara. Logo de cara, mas assim, sem marra nenhuma. Falar, cara, eu quero mais coisas, assim. E aí a galera foi saindo, assim. O Rafa saiu. O cara te deu uma oportunidade, você falou assim, seguinte, irmão, plano de carreira. Fala aí. E aí, tipo isso. Não, cara, mas porra, eu não era um cara de levantar... Você não vai me segurar por muito tempo. Não, eu não era um cara de levantar bandeira. Eu nunca fui esse cara de ter orgulho, de ser nordestino e tudo, que é um erro. E eu só passei a ter isso quando eu fui, entendeu? Isso me ajudou como pessoa e como profissional, porque eu falei, porra, cara, a gente produz muita coisa foda. E tipo assim, é uma região massa e que eu, pelo meu país ser do Rio e metade da minha família ser de fora, eu talvez não tive essa visão meio deturpada da parada, entendeu? Eu nunca tive essa raiz, zona, que é o Nordeste e tal. Eu não tinha isso. Eu passei a ter depois que eu fui. Mas eu falei, bicho, eu quero entrar por essa porta, mas eu quero falar de outras coisas. Porque eu quero falar de outras coisas. Eu saí de lá pra isso. E aí, porra, aí saiu o Rafael, o Rafael Oliveira, né? Uns seis, sete meses depois. E aí, logo depois, ele foi pra ESPN. Aí, depois, saiu o Henrique Marques, que também era chefe de elenco e comentarista. Então, eu fui ganhando umas brechas, entendeu? É como se fosse uma corrida, a galera foi furando o pneu ali. Falando daquilo, você fez um bom trabalho. É, eu ajudou também de ser... E aí, eu peguei um processo de... Da gente começar a entrar nas TVs a cabo. Aí, pegou logo a Champions depois. Então, eu tava na hora certa, no lugar certo. Deu sorte. Você chegou logo depois. Eu lembro no primeiro programa que a gente fez, se você tirou onda com a história da camisinha, se que eu tivesse usado lá atrás, minha vida teria sido outra, completamente diferente. Mas eu lembro de estar olhando assim e falar, caralho, eu vi esse cara até um dia desse assim, na TV e tal. E era massa, porque era um cara muito grande chegando pra gente ali. Quem já tava lá tinha o seu gigantismo formado ali. Era diferente. E tinha o Zico, que foi uma reação também bizarra. A primeira vez que eu vi ele no camarim foi muito louco. Eu tava com a camisa dele, por acaso, que tinha uma imagem do Zico. Cara, é escrito Ré Arthur. E ele tava lá, a gente bateu até uma foto e tal. Mas quando você chegou, foi tipo assim, tu compra um direito, aí tu compra outra parada e traz... Entende a parada? Isso eu achei, foi foda aquele dia ali. E depois, assim, fazendo uma meia culpa que eu já falei em programas aqui, já falei pessoalmente pra você, mas deixar registrado. Pouco tempo depois eu cometi um erro. Alguém fez uma crítica de uma parada que você falou numa transmissão e eu respondi a pessoa no Twitter assim, meu irmão, me cobre pelo que eu falo. Eu fui muito escroto ali. Por quê? E quem me fez entender isso tá, inclusive, atrás da câmera aqui. Henrique Mazzei, que era nosso chefe, chegou agora, não sei de onde que ele apareceu aqui. Moroso, esteticamente. Do nada ele surge aqui, brota do nada. Ele chegou pra mim e falou, bicho, você não falou nada de maldade, mas entenda que esse cara acabou de sair de um lugar em que ele se sentiu excluído e você, em parte, acabou fazendo a mesma coisa. E eu falei, bicho, você tem razão. Aí pedi desculpa e tal, apaguei lá, mas eu sei que você ficou chateado. Mas foi uma cagada que eu fiz sem nenhuma ideia de que ia lhe tocar num lugar que só o Mazzei me fez lembrar depois. Era o nosso diretor lá. Era o nosso diretor, que depois foi dar uma volta ao mundo, perdeu o dinheiro. É que eu não me sentia muito amado no meu emprego anterior. Eu entendi. E como as coisas que eu falava sempre davam uma repercussão, o pessoal ficava meio atento assim, pra ver se dava uma treta, né? Aí eu não... Eu falei, puta, aqui também eu acho que não tô muito abraçado. Aí eu mandei a mensagem e eu entendi que, eu falei, putz, cara, eu acho que ele não aceitou. E ficou, foi feio no final das contas. Porque, e aí tinham assim, eu gostava muito de perguntar, né, também. De perguntar as coisas. Eu gosto de saber das paradas. Porque, entenda, era um cara chegando num mundo totalmente diferente do meu. E aí, o cara, como é isso? Como é não sei o quê? Mas você já era nós, né? Você já era... Não, não, era mais ou menos, assim. Eu acho que eu ainda era tipo o time B. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu queria saber das coisas. Aí talvez eu possa... Eu acho que talvez eu tenha assustado um pouco. Mas eu falei, caralho, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô interrogando o cidadão aqui. Tinha uma discussão ali quando eu cheguei que começou a ter mais propaganda, assim, né? E tava uma conversa assim, tipo assim, e os caras vão ganhar cachê? Não, os caras vão ganhar, porra. Os caras ganham desodorante aí, ganham um prêmio. Falei, não, 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 cara. Os caras vão botar a cara deles lá, o nome deles, vão ganhar cachê? E era essa discussão. Essa discussão eu tive com o Maceio. E aí começou, depois, todo mundo começou a trilhar o seu caminho, ganhar o seu tamanho e tal, e foi maravilhoso. Mas a primeira vez que eu cheguei lá pra fazer uma ação, os caras falaram, não, não, quem ganhar gincana aí ganha um dinheiro, ganha um desodorante. Falei, não, cara, isso é louco. Eu acho que eu lembro qual foi essa ação. Foi todo mundo de van pra fazer lá em Niterói. Caralho, o sol do caralho. Caralho, eu lembro. Enfim. Acho que o GV ganhou esse negócio. Aí eu falei, o cara tá perguntando do negócio do dinheiro, cara. Pô, o meu dinheiro, você quer do imposto de renda? É, não, é foda. Lembrei do Nicola, né? Mas eu tenho essa parada, isso é um problema... Mas você não pergunta mais. Não, às vezes. Pergunta? Depende, pergunta, assim. É que eu acho que eu crio intimidade rápido, mas isso é um erro da minha leitura. Porque, às vezes, a pessoa não tá pronta, porra, pra aquilo ali. Não, mas pergunta que eu comi, mas não pergunta quanto eu ganhei, pô. É, foda, isso aí é bizarro. É um erro, eu vou aprender um dia, eu vou aprender. Mas quem você come? Não, tô brincando. Aí teve isso, entendeu? Mas também pra ficar registrado, eu lembro da primeira vez que eu ganhei alguma coisinha assim e tal, que foi... Inclusive, uma ex-patrocinadora sua mandou umas coisas pra mim e eu fiz muitas histórias ali porque eu fiquei muito grato. E aí você mandou uma mensagem pra mim, falou, formiga, pô, funciona assim. Dá uma segurada, porque, pô, senão os caras vêm que tu faz muito entregando pouco. Tipo assim, os caras te deram, sei lá, chuteira, uma camisa da Itália, sei lá mais o quê. E assim, eu sou grato pra caralho a essas paradas. Foi me ajudando a criar casca, porque eu sou inocente, entendeu? Pode não parecer, apesar das minhas aptidões, uma que eu não tenho é ser malandro. Tipo assim, essa coisa de perceber a maldade da galera, eu não percebo. Inclusive, esse rapaz que tá aqui atrás também, por conta disso, já achou que é formigante, tu tá meio sociopata. Tu não percebe as coisas que acontecem ao teu redor. Então, tipo assim, tu faz as coisas e tu não nota. Mas eu não sou sociopata, eu só sou idiota. É diferente, entendeu? Ainda eu não tenho esse diagnóstico. Idiotopata. Chegamos a um ponto. Mas você sabe que tem uma coisa do Stories, que é uma briga minha, já da antiga, assim, com todo mundo que tenta me ajudar ou gerenciar minhas redes e tal, que tem uma coisa que se chama alma de pobre, que você ganha uma coisa, uma pizza, um negócio, você com aquilo lá, parece que custou R$ 800. Mas você, porra, que caralho, uma pizza, um hambúrguer. Não, é porque tem um afeto envolvido ali também, né? Tem, tem. Eu acho isso foda, assim. E eu acho que a gente não pode perder também essa parada. Tem amigos, às vezes, que precisam de uma ajuda e tal. Você vai lá e faz, entendeu? Eu sei que em termos de marca, pode dar uma desvalorizada, você dá uma banalizada, mas, bicho, você tem que usar o que você pode ali, o seu, o mínimo que você tem de canhão de comunicação, no meu caso é um R$ 38, né? O seu é um, é maior. Mas o, com essa frase ficou bem ruim, né? E você já me viu nesse ar, né? E o que pode comprovar, né? Não, mas nesse, de cortes. Caralho, você põe pior ainda agora. Você sabe que tem uma coisa de Stories, que eu posso falar, estou muito à vontade, porque o Baran, o nosso Leonardo Baran, faz o contato. Encontrei com ele lá, na final. Ele e Giovanni Martinello. Os dois estavam dormindo juntos, inclusive. Ele reclamou mesmo, que muita gente não cumprimentou ele lá. Mas não foi meu caso. Ele pode até meter essa, mas não foi meu caso. E ele perguntou pra mim como é que ele queria ganhar coisas pelo Instagram e tal, e que o Instagram dele não era tão grande, não sei o quê. Isso é verdade, o Baran. Aí eu falei, ah, Baran, faz o seguinte, cara, dá um migué. Quando você tem um produto que você queira, você faz um elogio, faz uma postagem. Você fala, olha aqui, ó, esse produto é bacana e tal, não sei o quê. Porra, ele começou com a Coca-Cola e Chevrolet. Aí é, porra. Eu falei, o Baran, eu acho que não, eu acho, eu acho. Só que... É que eu acho que foi mais, né? Foi demais. Sabe quem fazia essa estratégia de... Porque eu entendi o ponto, é meio que você se colocar num bolo ali de marcas grandes... A outra marca que viu, eu falei, ah, o Rancor, tá bem, hein, meu. Vou dar um aforja lá e, putz, vou chegar junto, né? Então, ele perguntou... Mas o senhor me desculpou dessa história? Porque o Zéuze ficou ponte. Eu desculpei na hora que você se desculpa. Não, mentira também, não é verdade. Eu falei, eu não sei se ele vai ser meu melhor amigo aqui, mas eu entendi os motivos. E, assim, publicamente, eu não me decepciono publicamente, porque eu sei que tem as coisas envolvidas. Eu mesmo, por exemplo, o Chef Benedetti, que é um cara que eu gosto, e eu acho que eu fiz a minha parte, sabendo que ele é uma boa pessoa, que ele é um bom caráter, um bom ser humano, eu fiz a minha parte com relação ao Chef Benedetti. Eu fui no grupo do Estádio 97, duas vezes, pedi por ele, mas não fui publicamente no Twitter. falar, olha, ele não é racista, é difícil você se pronunciar publicamente. É complicado, porque você fala uma coisa, você é mal interpretado, o julgamento e tal, eu entendo isso. Mas, pra mim, o que importa mais é o dia-a-dia. E, depois, no dia-a-dia, a gente se conheceu e... Você me levou pra jogar futebol. Aqui em São Paulo, ajudou muito, cara. Porque, assim, eu até hoje não sou 100% adaptado a São Paulo. Mas ali, quando você levou as quintas-feiras ali, que, às vezes, chamava o Luizinho e aí me levava junto e tal, foi me ajudando pra caramba, assim. Porque foi criando um desafogo, um respiro. E, depois, eu passei a... Cara, eu comecei a pegar onda e jogar futebol em São Paulo, porra. Isso é loucura, né? Eu nasci em Fortaleza, morei no Rio de Janeiro e comecei a pegar onda em São Paulo e jogar futebol em São Paulo. Eu acho que isso explica muita coisa. Tecnicamente, eu acho que tá muito gostado de explicar. É, porra, não tem como. Por sinal, eu adoro o Santos e o São Vicente, viu, cara? Você gosta? Ah, adoro. Isso é importante. Eu vou direto. Eu odeio pra alugar um apartamento lá. Tá. E aí... Não pra morar, né? Tá. E aí a tua carreira foi progredindo, progredindo, progredindo. Você foi tendo algumas conquistas. Que você, alguns... Eu imagino que você tenha sonhado com algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, tirando agora a Liga dos Campeões, algumas coisas... Pô, eu queria fazer isso. Pô, dependendo... O seu futebol é isso, não sei o quê. Quais foram essas conquistas? Cara, fazer a Champions logo de cara, porque a gente já tinha, né? A terça de Champions, depois pegou os direitos mesmo. Então, por exemplo... E aí, mesmo que fossem jogos gravados ou que a gente fizesse pra passar depois, eu tava naquele Barcelona e Bayern, do drible do Messi no Boateng. Então, isso foi muito louco. Copa do Nordeste, cara, a minha estreia foi a inauguração do novo Castelão. Numa rodada dupla. Que tinha envolvido, pô, esporte, Bahia, Ceará e Fortaleza. E aí teve o primeiro gol que... A primeira rodada, André Reni e Vitor Sérgio, o jogo foi 0x0. No segundo jogo saiu o gol do Cleberson, que jogava no Bahia na época. Foi o primeiro gol da nova Arena Castelão. Então, pô, ali já foi foda. Aí, semifinal de Copa do Nordeste, viajar pra lugares que... Pô, assim, eu fui pra lugares que eu não iria normalmente, se não fosse trabalhando. Então, ali já era... Aí você fazia um programa... Barulhos, Suzano... Aí esses lugares eu iria hoje, mas assim, tipo, sei lá, Campina Grande. Se não fosse pro São João, talvez eu não fosse. Aí, pô, fiz um programa com o Sidorff. O Sidorff tava lá no Tour da Taça. E eu jogando em casa, não lembro, alguém não podia, alguma parada assim. Eu sei que caiu de paraquedas ali pra mim. Eu tinha acabado de chegar, pô, já foi foda. Aí, trabalhar com o Zico... Você falou pro Sidorff, dessas valências que você tinha do futebol, futsal, surf e... E jiu-jitsu. E oratória, né? Mas não falei. Não falei. Mas a gente ficava chamando a Champions de Liga dos Campeões. Ele toda vez corrigia. Champions. Porque Liga, ele conhece como La Liga. Ou a Liga Série A, a Liga Premier League e tal. É, o certo é que você padroniza pro teu bagulho, né, eu acho. É, ele, porra, tinha acabado de sentar e jogou aonde, porra? Ah, o negócio da segurada, irmão. Pera aí, tá? Mas, assim, foi foda aquele... O que mais? Aquele dia. Brasileirão, que depois a gente fez. O Zico. O Zico, jogos de seleção. Porra, entrevistar pessoas que, cara, participando, né, do dia a dia do programa, né, Vampeta, que foi lá. Teve uma época não jogando em casa, cara. Daqui, a gente já tava com outro tamanho e a gente muito grande, assim. Aí, depois, pô, eu fiz final de Champions pra Heineken, né, que ela fazia um evento em São Paulo, que você fazia a narração ao vivo pra aquela galera ali, eu e o Jorge e o Igor. Pô, aquele também... E a maior responsabilidade. Porque uma coisa é tu falar e não tem ninguém aqui, né? A outra coisa é tu tá comentando o jogo pra 3, 4 mil pessoas, o cara tá olhando pra tua cara, incluindo o Belete, o, porra, entendeu? O Ronaldinho Gaúcho. Reação imediata, né? É, e aí tu vê logo quando o cara não gosta, tu já percebe. Tem um que... Aí faz logo assim. Aí o outro, porra, dá uma banana. Mas, porra, acabava o jogo, aí vinha o Belete, porra, foi massa a transmissão, não conhecia vocês e tal. E aí, depois, momentos que eu pude sair, que eu tive a certeza que o certo era ficar, isso foi legal também. Ah, você ia sair? Não, que eu recebi convites pra sair, né? Mas não rolou. Da ESPN, por exemplo. Ah, é? Foi em 2019, mas não fazia sentido naquele momento. E mais recentemente teve outra também, que ia fazer eu mudar de cidade e tal, mas aí as crianças não... Não só elas não quiseram, como várias coisas não se encaixavam e não faziam sentido naquele momento ali, né? E aí, depois, teve a final da Champions. Aí eu olhei e falei, putz, cara, eu tô onde eu deveria tá. Assim, foi... Aconteceu tudo como tinha que ir, vamos lá, encaixar direitinho. Foram quantas edições da Champions pra você chegar na final? Desde que a gente pegou o contrato, acho que sete, né? E ali em algum momento... 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Eu imagino aqui que você não... Mas nunca me senti injustiçado, só pra deixar claro, tá? Falei isso recentemente e falo sem zero, tem nenhuma demagogia aqui. Não, eu até ia falar que eu nunca... Eu acho que você nunca pensou que você fosse ser escalado para. Mas em algum momento você falou, eu fiz uma temporada, não é? Eles não fizeram errado de escolher quem escolheram. Mas eu fiz uma temporada para ser escalado. Já, acho que já. Já rolou. Acho que sim. Mas entendi a total. Por exemplo, quando chegou o Mauro, o Mauro foi contratado, se eu não me engano, você chega, o Mauro volta logo depois, eu acho que a ordem é essa. Eu acho que o Mauro já estava lá quando eu cheguei. É. Tanto que eu faço o primeiro programa... Tá você, o Mauro, o Valente Mendes... Então, beleza. Quando o Mauro chegou, o mesmo Mazei chegou para mim e falou, cara, o Mauro está vindo aí. Eu era o segundo na época, né? Porque saiu essa galera toda e eu estava logo atrás do Vitor. Do Vitor Sérgio. E aí ele falou, bicho, o Mauro está chegando aí, então vai mudar a hierarquia. Eu falei, bicho, não precisa nem me explicar essa porra, assim. Você está falando de um cara que tem 30 anos... É o Pino Quinto. 30 anos de jornalismo na minha frente, deve custar seis vezes mais do que eu aqui. E, porra, aí é o Mauro, cara. Eu achei do caralho isso, porque em outros lugares talvez a chefia cagasse. Mas ela não tem que dar satisfação. Mas foi muito humano da parte dele. Eu não estou falando isso porque ele está aqui, porque eu já falei isso em outros cantos. Foi muito legal da parte dele. Então, assim, depois tinha o Mauro, ou que tinha você, que tinha sempre um jogador, era o Zico, e agora tinha o Cafu. Eu não ficava criando muita expectativa, porque eu ia só me iludir, porra. Agora, nessa Champions, que o Mauro está fazendo pelo SBT, no início eu até falei, putz, esse ano pode ser. Porra, esse ano está aí, eu acho que vai rolar. Só que eu não sabia, sentia viajar, estava pandemia ainda, e depois chegou o Cafu. Aí, na hora que anunciaram o Cafu, eu falei, caí. Caí, mas, porra, caí para cima, né? O Cafu, porra, não tem briga. Em nenhum canto eu posso achar que tem essa disputa, porra. Por mais que eu tenha ido bem, caralho, é o Cafu, porra. Então, eu já estava suave, muito suave. E aí, criei uma expectativa, depois, mínima, de, putz, pode ser que no bonde de final, eu vá para produzir conteúdo também, que foi o que acabou acontecendo, e fui para o jogo também. Então, pô, foi massa, assim. Foi tudo, acho que, como tinha que ser mesmo. E, pô, peguei um final em Paris, com Real e Líder. Tá louco. E com a minha mulher chegando no dia seguinte, para a gente curtir a cidade, eu vou reclamar de quê? É, tem sempre a parte ruim, né, que eu falo. Não, essa é a parte cara, porque meu irmão, eu soube... É muito cara. Não tem como. Eu soube, sei lá, faltando duas semanas para a viagem que eu ia. Aí, pô, foi, Renato, vamos nessa? Aí, falei para o chefe atual lá, pô, dá para ficar lá uns seis dias a mais? Dá. Aí, vamos atrás de passagem. Cara, é um negócio surreal, pô. Aí, começa a hospedagem, mais não sei o quê, ainda tentei a casa de uns amigos e tudo, mas não rolou. Tentei a casa da Isa, mas a gente foi calado. Não cabe um ser humano lá. É, e ela estava cheia... Ela emagreceu para continuar morando lá. Ela estava cheia de cor para resolver, cara, lá também, aí não rolou. Ah, é loucura. Aí, toma e gasta também. Aí, tu vai para qualquer canto, cara, vai um jantar, puff, toma e gasta. E se converter também dá depressão. Eu comi muito pombo lá, que tem bastante lá, né? Pombo e rato. Nossa, o rato eu desci para o chefe Benedetti, que ele pinta de laranja e fala que é lagosto. Você sabe que nessa primeira viagem que eu fui, o cara falou, o Diego falou assim, ó, nós vamos fazer lá dois jogos e vou fazer o seguinte, se você conseguir alguma entrevista, qualquer entrevista, nós vamos estendendo a tua... Fica lá, na Europa. Aí, eu falei, se conseguir uma, duas, fica lá um dia, dois dias. Peguei logo oito, falei assim, ah, agora eu vou. Fiquei lá o ano. Fiquei lá o resto do ano. Mas é porque... Eu lembro dessa, tu foi na casa do... de uma galera, do William, não foi? É, foram oito. Alisson. Essa aí já foi na outra vez que eu fui. Foi na outra vez. Foi do... Ah, essa foi no Anthony, né? A mesma do Alisson foi quando tu foi na casa do Anthony, não? Foi do... Do Anthony, não, David Neres. É... Ale... Ale... Não. Tá em casa, tá em casa. Isso, mas teve o David Neres, não teve? Teve o Douglas Costa. Ah, a gente fez praticamente... Teve gringo? Não tem que eu não sei falar, né? Não, mas eu pego um cara aí que o... O Lukaku fala português, pô. É, não tem essa... Porque eu... Como eu já não sei entrevistar, eu parto da premissa que o cara quer me receber lá. Entendi. E as pessoas queriam me receber lá. Quando eu chegava lá, era muito comum ter um montão de familiar pra tirar foto. Era muito, muito bacana. Como é que tu lida com isso? Porque tu também ficou de um tamanho, assim, às vezes, de, tipo, o Ronaldo te acompanhar. Tu já se acostumou? Porque, assim, eu não tenho essa noção do que isso representa, tá? Mas eu também não gosto de me acostumar com o básico, assim, tipo, moleque que vem pedir pra bater foto, eu já acho... E eu tenho o maior respeito, assim, é uma coisa micro. No teu universo, que é muito maior, tem horas que deve dar uma bugada na cabeça, assim, porque tu vira um cara igual a eles, assim, tu é meio que um jogador que não é jogador. Tipo, deu pra entender, né? É, não, eu entendi. É, assim, é meio maluco, assim, porque são pessoas que eu admiro muito, 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 muito e que, de repente, gostam do nosso trabalho. Isso começou a acontecer e realmente... Mas mexeu com a tua cabeça, assim? Ah, no começo era muito louco, eu meio que não acreditava. Por exemplo, grupo de WhatsApp, que foi onde eu viralizei ali com o decreto, os caras que eu conhecia, mandando print, e os caras pica falando de mim. Falei, ah, mentira, pode ser mentiroso, não sei o que, e papapá, e os caras mandavam e tal. Outro dia o cara me chamou de desumilde, porque ele falou, pô, você tá desumilde pra cara. Eu falei, pô, mano, disse que não, né? Pode me chamar de outras coisas, né? Mas, pô, o Pelé te segue e você não segue ele. E o Pelé segue cento e poucas pessoas. Aí eu falei, ah, tô, perdão. Fui lá seguir pedindo perdão e tal. É umas coisas assim, mas, basicamente, eles sentem muita falta de um tratamento igual. Entendi. E eu... Respeitoso, assim, no sentido dele. É, se eu pegar o meu WhatsApp e o meu Instagram, o Pokémon tá acostumado a ver, até pra ver se vem uma teta, alguma coisa. Eu chamo os caras de mula, chamo os caras de animal, todos que você pode imaginar. Qualquer um que você imaginar. Monauro. Te amo, Neymar, todo mundo. É voltado a ter contato, né? O Neymar. Sim, tá? É. Graças a Deus que a gente entendeu a brincadeira e tal, mas... E é um moleque massa, cara. Assim, a galera mete... E ele acompanha, cara. Ele gosta, assim. Muito, tá louco. É massa. Porque, assim, não é ser baba-ovo, cara. É você fazer a análise e tem que ser feita. Mas eu confesso que, às vezes, quando você cria algum mínimo laço, seja de clube, seja com um jogador específico... Você vai violentar o teu comentário? Tem que se policiar muito pra isso não acontecer. Mas eu fico sempre ali no filtro. Porque, às vezes... E aí, às vezes, eu fico me perguntando, cara, será que eu acho isso mesmo? Ou já tô totalmente poluído aqui por uma parada que pode atrapalhar? Tu já se viu nessa situação? Não, eu acho que é pior ainda. Porque, além de uma relação mais próxima, de conversar, de trocar ideia e tal, de beber e tal, eu tinha que pedir pros caras dar entrevista. Aí confunde muito, né? A produção com o comentário. Por exemplo, é uma coisa que o Fred tem relação, boa relação com muita gente. Fred do Desimpedida. É. Mas ele não comenta o cara. Ele não fala que o cara jogou mal ou jogou bem. Entendi, entendi. E durante um tempo na minha vida, graças a Deus, eu sou muito realmente... Assim, eu vou ser agradecido pra sempre com o esporte interativo. Eu era a voz que falava que o cara jogou bem ou mal. E isso faz a diferença na vida do cara. Mas renova contrato, às vezes, acaba contrato. Então, tem essa, sabe? Então, até por isso, eu tentei equilibrar com o humor. Às vezes, eu faço uma brincadeira em vez da crítica. Mas tu virou... Tu acha que tu virou refém da brincadeira? Porque eu sei isso, eu já falei muitas vezes com um amigo meu que fala, pô, meu irmão, o Alê só faz zoação e tal. E pior que ele entende. Eu falei, meu irmão, ele entende. E eu acho que, às vezes, ele sente falta de poder falar mais do jogo. Mas eu entendo que ele, a cada, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, a cada cinco comentários, tem que entrar uma... Porque senão o teu público vai olhar e falar, cadê o Alê que eu cativei? Isso não te... Também... E assim, o que viraliza nunca foi o comentário sério, né? O que viraliza é sempre uma tirada, uma brincadeira, uma coisa que vai pro mundo inteiro. É isso que viraliza. Então, pra quem não acompanha, só fica essa impressão. Fura a bolha, né? Tipo, a final da Champions, você vê a história da Anitta, né? Nem foi no jogo. Foi no pré, né? Foi no pré-jogo. Eu lembro que eu tava fazendo lá no Allianz Park, pra Heineken. E aí, eu já te vi lá na hora. Porra, já deu ruim aqui de novo. E aí, eu queria que você falasse dessa experiência, de como você viveu tudo isso, de como você recebeu a notícia, de como você foi viajar, porque, pra mim, foi muito especial e fui muito mais velho que você. Você já tinha ido pra Europa? Nunca tinha ido fora do país. Aí, eu fui primeiro pra Florida Cup e depois, eu fui na sequência, eu fui fazer uma ação da Nívia pelo Esporte Interativo. Foi a minha primeira viagem pra Europa. E depois, o primeiro jogo na sequência. Aquele ano lá, eu viajei pra Europa mais do que a Aeromoça. Mas também acabou. Queimou as fígias tudo. E foi muito significativo pra mim, porque a minha história é diferente da sua, no jornalismo e tal. Meu, é ficar no campo da Varsa, dando treino, indo pro jogo como treinador, como não sei o quê, papapá. E daqui a pouco, eu tava num estádio maravilhoso, sensacional e tal. Aí, depois, quando eu fui fazer o jogo à transmissão, pra mim, veio na cabeça que eu só fazia jogo ruim, só jogo ruim, só jogo ruim. só pra preencher a escala ali. E o Esporte Interativo foi lá e cacifou. E teve muita paciência comigo também, porque eu sou diferente de você. Quando eu achei que eu deveria fazer a final, que foi no ano anterior, eu achei que eu fiz a final, não foi no meu melhor momento. Que foi o PSG e Bayern. Inclusive, isso é uma coisa que ninguém sabe, eu falei que o Mauro que deveria ir. O cara falou assim, você vai fazer a final. Eu falei, quem tem que fazer é o Mauro. Foi um ano até que eu fui suspenso das oitavas de final. Sim, eu lembro disso. A cabeça tava uma caralha e tal. E no ano anterior, eu fiz três das quatro semifinais e eu achei que eu deveria ter feito a final. Que foi o Mauro. É, foi o Mauro e o Vitor. Mas eu acho que o Mauro não fez o jogo. Fez o Mauro e o Vitor. Eu acho que o Zico ainda tava. Não, o Zico não tava aí. É? Pô, você quer mandar na minha história? Não, mas no caso, é a história do Mauro aí. Mas eu briguei e briguei assim, não era contra o Mauro e contra o Vitor, mas eu achei que eu tava... Quando eu fui, eu falei, eu acho que é o Mauro. Não, não vai ser o Mauro. Mas eu acho que é. Eu acho que eu não mereço. Esse ano, essa temporada, eu não mereço. Então eu fui lá e briguei assim, mas briguei... O Vitor já fez... O Vitor Sérgio já fez isso comigo também. Não pra final de Champions, mas outros jogos. Ele falou, pô, eu acho que o Formiga devia fazer esse jogo. Por isso que aí, outra inconfidência, me incomodou muito uma vez que eu vi uma entrevista do Gui. Do Guipa. Do Gui Palesi. Que ele falou... Sem perna. É, eu não tenho contato com o Gui pessoalmente, assim. Mas quando ele fez esse comentário, me tocou de uma maneira... Eu fiquei com raiva, porque ele falou, pô, teve uma época que o Ale ficou maior que o Esporte Interativo e que muita gente lá dentro tinha ciúme dele, inveja, e que não sei o que. Como se o elenco do Esporte Interativo tivesse boicotado de alguma forma você. E tipo assim, da parte do Rio, que ele não tinha contato com a galera do Rio. Ele nem pisou no Rio. Você tinha contato com uma moça do Rio que ele teve logo na estreia dele. É, mas fora isso... Que não estava lá mais. É, mas fora essa... Mas outras pessoas teve contato. É, mas assim, isso não é verdade, cara. Pelo menos na parte carioca da parada, esse sentimento que você está falando de um tentar passar jogo para o outro e ficar feliz pelo outro, como, por exemplo, a gente ficou com você... Mas pode ser que não seja de vídeo que ele está se referindo, né? Mas o que ele falou... Tinha muita resistência de outros setores. Ok, mas o que ele falou, respingou, tanto que você vê nos comentários lá, a galera vai tudo na gente, achando que é... Porque beleza, galera, as pessoas podem falar do ambiente de vaidade da TV, de coisa, mas eu, Bruno, nunca vivi essa parada, cara. Eu nunca me senti vítima de trairagem, nunca me senti derrubado por ninguém, nem nunca me senti sacaneado por ninguém. Posso até ter sido. Aí entra a parte do não ser malandro e nem perceber que me sacanearam, mas eu nunca percebi. E eu não acho que nunca isso tenha acontecido lá dentro, entendeu? Até porque a maioria esmagadora cresceu junto, né? É, exato. E, tipo assim, foi por isso que eu olhei, eu falei, pô, meu irmão, como é que o cara fala isso, bicho? Tipo assim, isso não é verdade, cara. Não, não é. Não é verdade. E, assim, eu cheguei a escrever para você e apaguei um comentário no WhatsApp, assim, para falar, caralho, porra, Lê, foda isso aí, cara, como é que pode? E, tipo assim, pô, você não falou nada. Mas eu entendi também que, porra, não era nem tudo que estava sendo entrevistado. Eu nunca falei isso, né? Nunca falou. Eu fui para 800 podcasts e sempre agradeci. Eu já, isso eu vejo. Mas isso, porra, isso me deixa puto. Me deixa, porque, porra, não é essa verdade, cara. Mas eu acho que eu não fui para a Liga dos Campeões no ano anterior por causa dessas relações. Eu acho isso. Eu acho que eu fui no ano seguinte porque eles perceberam que... Entendeu? Eu acho. E eu acho que tinha também a final... Eu acho que a final tinha mais a ver com você. Porra, tinha o PSG, cara. Tinha o Neymar, tinha... Sei lá, eu acho que tinha uma final que dava mais match para... Sim, estou falando aqui de, porra, de orelhada. Mas de mais a mais é como treinador, né? Os caras fazem a escolha dele, tem os motivos dele. Eu nunca me senti sacaneado nem injustiçado, nem nunca. Não, mas você falou que você poderia ter ido. Porque, porra, eu estou pronto para fazer qualquer coisa. Mas isso não quer dizer que os outros também não estão. Entendeu? Tipo assim, agora na viagem que eu me emocionei para caramba, meio que acabou que virou uma história à parte da final. Eu entendo. A realização do sonho. Isso. Que eu acho que a TNT construiu legal em cima disso. Mas os outros também estavam realizando os seus sonhos de novo. Mas cada um parou para me mandar uma mensagem. Tipo, o André me mandou uma mensagem e não precisava. Porra, o André está indo para, sei lá, décima final dele, sei lá. Também é o sonho dele. Mas ele parou para entender que, porra, legal. A Tainá me mandou mensagem, o Vitor me mandou mensagem, gente que... Mauro, Lédio, gente de outras emissoras que também tem os seus sonhos, entendeu? Isso é que eu acho... Por isso que eu, eu, Bruno, não percebo esse ambiente nefasto, porra, escroto. No Esporte Ativo é bem menor. Eu nunca passei por isso, assim. Eu falo por mim... É bem menor e outra coisa também. As coisas estão absurdamente definidas. Ali está bem definido. O primeiro é primeiro. Você vai em outras emissoras, talvez não tenha essa definição. Se não pelo primeiro, por exemplo, pelo segundo. Sim. Quem é o segundo, sei lá, do Esporte TV? Quem é o primeiro da ESPN? Você tem uma... É que hoje eles têm mais eventos também, né? Eu acho que a gente hoje escolheu trabalhar com uma coisa mais premium ali, meio que ficar com o creme de la creme ali, que faz com que a gente tenha menos coisa. Então, naturalmente, vão ser menos brechas ali, né? Em compensação, nosso elenco também foi... É mais enxuto, né? Do que de outras emissoras, tem mais gente e tal. Mas, enfim, da tua emoção, do teu sentimento... Ah, foi foda, pô. Do caralho. Foi bizarro, assim. Porque, cara, a reação das pessoas talvez tenha sido mais do caralho do que a minha. Tipo assim, no dia que eu fui contar pro meu filho, primeiro que ele tinha ficado puto na semifinal, olha a loucura. Eu fiz o primeiro Manchester City Real Madrid 4x3. No segundo jogo, eu não tava. Quer dizer, eu tava, aí falei pra ele, falei, pô, vou fazer o jogo da volta. Ele, aí sim, tá fazendo jogos bons agora, não sei o quê e tal. E depois o Cafu, por uma questão de agenda, ia poder fazer o jogo. Aí, normal, caí, o Cafu fazer. Aí eu fui contar, ei, Cauê, pô, nem vou mais fazer o jogo, ó. Aí não é possível. Pô, aí meu irmão ficou revoltado. Puto. Aí, beleza. Passou. ele foi no Instagram do nosso chefe, mandou um direct. Não. Só que depois ele apagou. Ele cancelou o envio. Ele, aí ele, eu não sei o que ele escreveu, ele só me contou que isso aconteceu. Depois eu até conversei com o... Tirou o Instagram dele e a mão, plantou a mão. Aí ele fez, ficou revoltado. Eu falei, meu irmão, aí ele, porra, tu tá sendo, tu é sacaneado e não percebe, tu deixa as pessoas fazerem. O meu filho falando pra mim, ele disse essa frase, pai, você é minha referência pra tudo, menos pra isso. Assim, tipo, de não entender o ambiente, acreditar nas pessoas e muitas vezes... Só que assim, eu, de novo, nunca me senti sacanhado. Falei, Cauê, eu cheguei até onde eu cheguei na minha carreira agindo assim, cara. Eu não tenho porquê, não... Caralho, o Cafu, porra. Aí, beleza, passou um dia, o Cafu mudou a agenda dele de novo, voltei pro jogo. Ô, Cafu, vai dar meia hora de filetar. Decide o que vai tomar no mundo. Aí voltei pro jogo, voltei pro jogo. E aí ele, aí eu falei, tá vendo, Cauê? Tudo dá certo, cara. Aí você lhe manda a mensagem e um abraço. E aí, então assim, a reação dele foi muito massa, a reação da minha filha, assim, depois mandando um WhatsApp, porra, da minha mãe, cara, ela faltou ter um infarto ali na hora, da Renata, assim, foi muito foda. Então, ninguém chega em nenhum lugar sozinho, cara. E aí eu lembro de todo mundo nessa caminhada, assim, dos chefes que foram dando as chances, do... Aí é muita coisa que passa na cabeça na hora, só que também tem aquela contradição do, caralho, tem um sonho aqui acontecendo, mas tem a parte prática do sonho. Você tem que, porra, ajeitar o passaporte, ver documento, aí, porra, compra passagem da mulher, aí começa a dar um estresse também, embaralha a cabeça, porque aí você fica feliz e preocupado ao mesmo tempo. Aí, porra, 12 horas de voo, caralho, tem que tomar um remédio pra aguentar. E aí chega lá, tem que produzir conteúdo, tem que, porra, entregar o que você... Galá, trabalha pra caralho, né? É igual, cara, nesse ponto, é igual o jogador tá ali, ele não pode ficar contemplando o que tá no final de Champions. Porra, onde eu cheguei, meu irmão, é pau dentro. O jogo tá rolando, a gente tem que fazer. Então, tem essas duas coisas, sabe? Às vezes eu ficava me cobrando, porra, eu devia estar mais feliz. Se isso aconteceu contigo há um momento, não, assim, porra, eu tinha que estar radiante aqui mais. Só que eu tava preocupado em trabalhar, porra. É, eu não tava preocupado em trabalhar, não, eu não tava preocupado, mas... Não, porque eu tinha as entrevistas, por exemplo. É, eu sei, a gente chegou em Turim, acho que foi no domingo. Aí no domingo, eu já marquei com o Douglas Costa, domingo mesmo. Aí fomos lá no Douglas Costa, cheguei lá, tinha 800 milhões de parça. Aí tomei todo o vinho que tinha na casa dele, aí tiramos foto. Vocês fizeram a entrevista mamado? Não, eu fiz, ele não bebeu. Porque isso foi no domingo, ele já ia jogar na terça, e ia jogar. Porque o Cristiano amava ele, ele tinha moral pra casa, ele falou pro cara, vou entrar. E entrava no jogo. Ele, com ele, não tinha culpa, tô indo. E ele, treinei, arrebentei, não sei o que, chegou na segunda-feira, machucou. Culpa tua, talvez, ter ficado sentado o maior tempão na resenha torta. E assim, por exemplo, eu não acabava o jogo, eu ficava mais com o André. Aí nós fomos beber, eu e o André fomos beber depois de lá na Itália. É, o André Hennig. Que assim, é mais do estilo mais lixão, que nem eu e tal. E aí nós fomos beber, fomos dormir bêbado. Chegou no dia seguinte, a gente tava em, tava em Munique, chegamos lá no Tio Telco. Com aquelas confusão, treta. É, acontece. Aí eu falei assim, ó, tô moído aqui, cara, eu preciso fazer o jogo. Não, não, então faz o seguinte, ó, descansa um pouco no sofá que vocês vão pro de placa lá do estádio. Eu e o André, eu vou dormir, eu vou dormir. Se o de placa for no meu quarto, eu faço. Porque depois eu tô, fico morto pro jogo, cara, eu sou velho, eu não ganho. É, a cabeça pesa, e tu dorme cedo, né? Tu é o cara que acorda cedo, seis a pouco da manhã, tu já tá... E aí, assim, eu tava preocupado em fazer um bom trabalho, aproveitar os momentos e tal, e ser cancelado também, como eu... Na terça, eu era o personagem do ano, na quarta eu já fui cancelado, porque tem muito a ver com o holofote, o tamanho que você tá. Aí na terça-feira, são as duas postagens de maior relevância da história do meu Instagram, eu falando do vento de Deus, que não é pra destruir, que me colocou ali, e os comentários, as tiradas que eu fiz durante o jogo. Isso na baia de transmissão ali, né? Que tu tá em pé, e o outro qual é? Os comentários desse próprio jogo, tipo as tiradas e tal, e não sei o quê. Beleza, fui, puta, fui dormir, imagina, a caceta lá em cima, eu e o André bebendo. Dia seguinte, tamo lá em Munique, mó frio da história da... Nossa, os caras botaram roupa de verdade em nós. Eu não tinha roupa de frio, segundo a pele até do ovo. Casaco, e casaco, e casaco. Cara, eu nunca passei tanto frio, que nem naquela porra daquele Munique, tudo aberto ali. E venta pra caralho. Nossa, mãe, Itaquera é calor. Aí eu falei uma coisa que eu falava sempre, que eu falava da ESPN. Falei, pô, aqui um frio do André, e aí o frio, os caras não conseguiam falar. E eu falei, porra, aí você vê, a casa do Breno, a residência do Breno aqui em Munique, tão quentinha. Ele tinha botado fogo. Aí já foi cancelado logo. Mas hoje, assim, tu aprendeu? Passa o meu, Omerc. Agora eu tô... Mas assim, existe uma parte... Beleza, tu não aprendeu. Pensando pra... Não, você falou, não aprendi. Não. Mas tipo assim, mas hoje você entende alguns processos que rolaram, assim, tu consegue entender o... Não a gravidade, mas o impacto de certos comentários? Com certeza. Por isso que eu agradeço o esporte interativo. Porque ele não tinha nada que me colocar num jogo com audiência que ia ter. Qualquer um que estivesse lá ia ser Bayern e Paris Saint-Germain, a audiência ia ser histórica. Pra que que ele foi correr o risco de colocar uma pessoa com as minhas características lá? Tipo assim, o jogo já tá ganho. E você colocou um cara com dois cartões, pode ser que... Entendeu? Entendi. Você coloca você, o Mauro, o Vitor, qualquer um lá. A audiência ia ser exatamente a mesma. Mas, eles me colocaram eu lá, cara. Mas tu não acha que dá pra não correr tanto risco? Então, eu fiz isso na final, né? Teoricamente, eu tava todo feliz que eu fiz isso na final. Me preocupei com os jogos. Falei com horas e horas com o Fernando Diniz. Falei com o Douglas Costa a respeito de detalhes que talvez eu não tivesse observado e tal. E tava muito vivo no jogo, que não é difícil pra mim falar do jogo. E aí eu falei, vou falar só do jogo. Só que eu fiz só uma coisa pra dar uma animada. Entendi. Animou demais. Dito e feito. Cara, falar em Diniz, e essas coisas me deixam muito contente. Por exemplo, antes de assumir o Fluminense, tava tudo engatilhado pra uma entrevista que a gente ia fazer com ele. A gente, que eu digo a TNT, ia fazer com ele. Aí o chefe manda uma mensagem, fala, cara, ó, fulano arrumou uma entrevista com o Diniz, mas ele quer que você participe. Aí eu... Foda. Essas coisas são, às vezes parece que é besteira. Como o Pedrinho, que tem um carinho muito grande pelo teu trabalho. Gigante. Eu que nem sabia. Eu nem sabia. Que pra mim é o melhor. É, eu não sabia. Quando o Juninho ainda tava no Brasil, o Juninho Pernambucano, uma vez eu precisei de uma parada com ele. Quando eu mandei o primeiro WhatsApp, foi até o Vitor Canedo que me arrumou o WhatsApp dele, na época, o Canedo que tava na Sport TV, e hoje tá fazendo voo solo e tal. Ele, pro Juninho, não acompanho muito vocês, por bom, esses dias o Graffiti mandou um direct. Falou, pô, monstro, eu te acompanho aqui, ídolo. Eu falo, meu irmão, é o Graffiti, o cara não tem zero motivo pra estar elogiando e tal. Então, essas paradas me pegam muito, às vezes até mais do que, pô, vai fazer tal coisa, o reconhecimento, não sei o quê, mas porque é um respeito de uma galera, e acaba sendo muito plural esse diálogo com públicos diferentes, assim. Isso é uma coisa que me toca, assim, essa história do Diniz, pô, eu guardei. Não rolou a entrevista, porque na segunda-feira, que ia ser a conversa, ele teve que se apresentar no Fluminense. Mas é uma parada que fala, pô, bicho, tá aí. O caminho é, tá certo, entendeu? Porque, porra, eu acredito numa coisa, eu faço o que eu acredito, apesar de já ter mudado muito como pessoa, por tudo. A gente não é a mesma pessoa de cinco anos atrás, e o Esporte Interativo me mudou, a galera que tá ali foi me ajudando a me moldar, a ser mais, pode não parecer, né, mais leve, mais brincalhão e tal, mas eu sou outra pessoa. E isso ajuda, cara, mas quando vem esses carimbos, uma final de Champions, um elogio de um treinador, pô, uma besteira, assim, que você falou que seguiu o Pelé, né, o Pelé te seguia e tu não seguia. O Gil Cebola me seguia e eu não sabia. Aí um dia... É mais importante que o Pelé hoje. Desculpa, mas Gil Cebola... Não, o Gil me seguia e eu não sabia. Aí, porra, voltei, segui de volta, falei, cara, tu aqui, que honra e tal, não sei o quê. Onde é, onde é? Não, aí ele falou, pô, meu irmão, cara, acompanhamos você pra caramba aqui, com as vazias lá, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. E assim, eu já falei N vezes que eu acho o Neymar num geral, mais jogador que o Ronaldinho. Assim, se é pra decidir um campeonato, eu vou no Neymar, não tenho nem, penso nem duas vezes. Pra mim é muito mais decisivo, é um melhor finalizador. Pra mim ele é mais jogador, mas eu entendo quem pensa o contrário. E aí tinha os números lá que também é brincar, é piada, a comparação não é sacanagem. Mas eles não têm noção. Tipo assim, os caras não sabem disso. Quando você expõe ali numa comparação e trata uns argumentos e tal, o cara fica de cara, porque ele não sabe. Não se liga muito nisso. Não se liga. Aí eles se amarravam nisso. Então assim, essa é uma parada que, porra, vale a pena. A parada não é porque é um cara famoso, não é, é porque você realmente faz uma diferença num negócio que parece que todo mundo tem acesso aquelas informações ali, mas tu transforma num negócio, num conteúdo e chegou em alguém que falou, putz, tá aqui, legal. E um cara que é avesso à boa parte da imprensa, com certa razão, com certa razão, e que, porra, você conseguir algum tipo de audiência ali é foda. Então isso, esses detalhes me deixam muito satisfeito. Tu lembrou de momentos, eu não citei esses, mas eles são momentos fora do ar que me deixam muito realizados. E são muito importantes. E o próximo passo, próximo, porque a Liga dos Campeões era um sonho, foi realizado, eu imagino que você já projete outras situações aí. É, eu pego muito o que o André falou esses dias, o de placa, eu acho que ele é muito racional nessas coisas. O natural, e o meu natural, é, pô, fazer uma Copa. O André fala, cara, eu estou numa empresa que não tem os direitos da Copa. Então, assim, projetar isso agora é você alimentar uma frustração, certo? Porque não tem a Copa. A Copa não pertence a gente. Então, o que eu penso hoje é manter o que eu fiz para poder, na próxima temporada, estar em Istambul. É mais ou menos a entrevista do Klopp. Quando o Klopp foi, perdeu o título para o Real, ele falou, cara, onde é a próxima final? Porra, é Istambul, vou reservar minha passagem. O Klopp disse isso com zero arrogância, assim, tem um pouco de brincadeira na história. Eu penso nisso, assim, eu quero continuar, eu acho muito difícil o que a gente faz, é muito exaustivo. A gente briga com o algoritmo para ser relevante todo dia, e isso é exaustivo. Tem horas que eu falo, meu irmão, eu não queria, eu só queria, porra, estar na praia. Não ter que ficar alimentando o algoritmo com conteúdo, com... Isso me cansa. Mas eu só quero ter fôlego para aguentar mais um ano. Aí depois, mais um ano. Porque é óbvio, Copa do Mundo, eu tenho o sonho de fazer, eu quero estar trabalhando em uma Copa do Mundo. Mas isso eu só posso pensar para 2026, pô. Agora, não tem, a gente tem contrato com a Champions até 2024. E vai, briga por renovar, então eu não vou ficar pensando num negócio que eu só quero é isso. E outra cobrança é você reinventar o programa, o Polêmicas, o de placa. Cara, isso cansa tanto que você nem... Porra, você que hoje é dono de um canal, cara, toda hora tu tem que estar inventando conteúdo para preencher uma grade, pô. Tem que ter a vantagem que eu não posso me mandar embora, porque eu sou praticamente o único funcionário aí. Mas já pensou? Muitas vezes. Em se mandar embora? E aí, o que que impediu? Os boletos, né? Só tinha mais eu, no caso. Eu me mando embora, daí eu mesmo vou trabalhar. Mas hoje, se tu olhar para trás, tu passou por um terremoto foda, mas estabeleceu, digo, financeiramente, pessoalmente, profissionalmente, tá? Tem as coisas boas e as ruins, né? Eu nunca pensei que eu fosse sentir tanta falta de comentar um jogo, daquela rotina que a gente tinha de chegar meio-dia no jogo das quatro da tarde. Estudar para o jogo. Embora, é, eu estudo que eu faço as análises e tal, e, mas assim, embora oito da noite e tal, não achei que eu fosse sentir falta disso e sinto falta disso. Eu acho que a Canopla faz uma diferença para todas as situações. Para patrocínio, para... Não sei para patrocínio, mas para assessor, assessor, considera muito isso e tal, embora os jogadores não, mas eu acho que... Acho que isso está mudando um pouco, rápido. É, mas enfim, eu acho que, cara, tem que fazer e tirar, né? Tu já passou a... Tu recuperou a cabeça e... Já que... Hoje, financeiramente, já está... Já se igualou. Financeiramente, nunca foi um problema, para falar a verdade, mas também nunca liguei muito para isso. Nunca... Não era uma coisa que me chamava atenção. Mas te dá uma liberdade da porra, Alê, assim. É. Não é um... Você não luxa. Você não é um cara de luxo, mas tu tem a liberdade de falar, meu irmão, eu quero ir para a Ilha Bela amanhã. Porra, tu vai, pô, eu quero ir para o Rio, porque tu ficou direto indo lá para a Gamaacumba, sem nem pegar a onda, né? Isso depende mais do Instagram, né? Do que de... É. Mas essa também é uma palavra que você falou que eu me iludi com ela. A liberdade que o YouTube não te dá, que o Instagram não te dá. Isso é uma liberdade vigiada. Entendi. Hoje em dia, isso já aconteceu, hoje não acontece mais. Mas tu entende também por que não acontece mais ou você fica revoltado? Ah, não adianta ficar revoltado, né? Mas também não vou violentar muito as minhas características para agradá-lo, né? Mas, enfim, é uma conversa aí de... Entre eu e o YouTube, eu e as redes sociais, uma conversa mais difícil. Mas eles têm os motivos dele, eu tenho os meus e vou respeitar. Ó, eu quero agradecer de novo a TNT Esportes. Aliás, é uma história de muito carinho, de muito amor que eu tenho com a emissora. Sempre falo isso. Toda oportunidade que eu tenho, eu sempre ressalto isso. Para mim, é uma gratidão que eu tenho com a galera e agradecer porque tem sempre sido generoso com os talentos de lá e você não é diferente. Você também, quando tem oportunidade de falar de mim, também fala com muito carinho, eu fico muito feliz com isso. E agora, aqui no canal do Alê. que eu já estive, jogando futebol e perdendo um jogo injusto, porque naquele dia a gente jogou melhor. Não, isso ficou claro no vídeo, porra, eu e Luiz jogamos mais que você, pilhado, porra. Do ponto de vista da estética técnica, não tem comparação, porra. Mas beleza, perdemos. Como estética técnica? Aqui, o jeito de jogar, cara, a ombrada, a tentativa do ponto mais arriscado. 3x7, vocês perderam 2 e ganham. É, mas enfim, eu não vou entrar nessa seara, quem viu o vídeo sabe. Mas, Rogério, mais uma vez aqui, sempre que precisar e sempre que quiser, estou aí, porque, bicho, eu tenho muita gratidão por portas que você me abriu ali, direto ou indiretamente. E, de novo, o Luiz já falou isso, eu tenho, eu sei o terreno minado que você pisa, que eu não pisaria, que algumas coisas que são ditas, eu discordo, outras acho que não tem problema, mas, no geral, eu tenho zero motivos para, por exemplo, não vir aqui, zero motivo. Pelo contrário, eu tenho para vir, porque eu acho que é uma chance, inclusive, falar para uma outra galera de entender outro olhar de mundo e de futebol, que o nosso nem é tão diferente assim, tá? A galera que vê muita brincadeira e tal, esquece que, porra, se você sentar com qualquer treinador para conversar de campo e bola, vai sair o papo. Mais do que muita gente aí, inclusive, que às vezes faz um comentário genérico, então, porra, eu que agradeço a lembrança, porque eu vi, a gente, a galera sabe que isso é gravado, eu vi no mesmo dia que, pô, cheguei aqui e estava o Christian, que ganhou a porra toda, aí antes de mim estava o Hudson, que além de ter ganho a porra toda, é bonito, né? Muito bonito. Pessoalmente é mais ainda. Nossa, cheiroso. Aí vem eu, num dia, tipo, é que o Goco, quando eu fui no Pó de Palá, era a semana que ia a Maísa, o Luan Santana e eu. Pô, aí eu falei, cacete, tão maluco, assim, o que tem a ver eu nesse contexto? Mas até que deu uns views lá. Então, você deixa o like, compartilha, escreve a hashtag chupa Cafu, que é importante. não? Não, vai isso não. Não, porra, tá maluco, é, viva Cafu. Viva? Viva longe da final? Não, ele estava lá, inclusive. Ah, estava lá? Estava, ele participou do Pó de Jogo, é que ele é embaixador da UEFA, então ele, ele faz várias paradas para a UEFA também. Fica lá, é, acabou de estarmos. Bruno Formiga, tamo junto, muito obrigado, tamo, é nóis, hein? támigas. 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 Támigas.